Edu, eu queria ser espírita, mas minha família não apoia ainda a sua menor de idade. Sinceramente, vai pra cima, mano. Fala pra eles que você vai ser espírita e acabou. Ninguém pode escolher a sua religião por você. Vamos lembrar que Jesus fala que aquele que não levar Jesus com si mesmo, que não carregar a cruz, não vai ser reconhecido por Deus. Mais ou menos isso, né? E tem um momento também que Jesus tá lá numa casa de uma pessoa e os apóstolos e eu. As pessoas estão em volta dele, uma multidão gigantesca. Aí vem a mãe e os irmãos dele procurar por ele. Aí eles falam assim, Jesus, a sua mãe e os seus irmãos estão aí fora. Aí ele fala assim, minha mãe e meus irmãos. Aí ele aponta pra que eles estão em volta dele e fala assim, esses são minha mãe e meus irmãos. Porque são aqueles que seguem a palavra de Deus. O que Jesus tá dizendo aí? Que antes, até da nossa família, vem a verdade espiritual. É isso que ele tá falando. Não tem muito. Não se liga com isso. E a gente deve, em momento algum, deixar que isso realmente nos atrapalhe. Deixar que a vida externa e que as outras pessoas nos atrapalhem. No livro, Os Mensageiros, ele conta de várias pessoas que tinham propósito de unidade. No planeta Terra. E que deixaram de fazer a sua parte. Às vezes por conta de terceiros. Às vezes por... Aí tem uma mulher contra uma mulher lá que o marido dela tinha ciúmes e não deixava ela no centro espírita. Então ela deixou... Ela não foi uma boa médium por causa dos ciúmes do marido. E ela se arrependia muito quando chegou no plano espiritual. Porque a missão dela, o trabalho com que ela se propôs a fazer, era trabalhar na mediunidade. E ela deixou que o marido dela impedisse isso. Então não faça isso. Se você gosta do espiritismo e tem o propósito de viver dentro do espiritismo, brigue por isso. Não tem problema. É o certo na realidade. Você tá brigando pela verdade. É claro que eu não tô falando pra você sair dando porrada em ninguém. Pelo amor de Deus. Não é isso. Nunca. Agressão física nunca. Só se for pra se defender. Mas você tem que falar, olha, é o seguinte, eu sou espírita, eu gosto do espiritismo e eu vou ser espírita. E você mesmo, você não precisa de mais uma pessoa pra ser espírita. Seja forte.